Amém, Jeremias 23, 23, começa o texto assim, Acaso sou Deus a pena de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura, não encho os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvidos o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiúça a penha. Amém? Inicialmente até aí, aumento de quem? O que é que nós vemos? Deus se levantando contra falsos profetas. Apesar de a palavra dizer falsos, que é um nome que todo mundo despreza, a palavra também diz profetas. Então, não são apenas falsos, são falsos profetas. Quando a Bíblia fala certas coisas, às vezes as palavras nos escapam e o nosso entendimento fica aquém da realidade. Por exemplo, a Bíblia fala de falsos mestres. Quem dá ouvidos a um falso? Ninguém dá ouvidos a um falso. Mas quem dá ouvidos a um mestre? Todo mundo dá ouvidos a um mestre. Então, apesar de ser falso, ele tem ali uma habilidade que alguns o enxergam como mestre. E se alguém o vê como mestre, de alguma maneira, ainda que seja com uma doutrina falsa, com uma palavra falsa, com um ato falso, ainda assim, a Bíblia diz que eles arrebanharão multidões. Ou seja, eu diria eu, nesse mundo que vivemos, é fácil ser enganado. Nós vivemos num mundo terrível. É fácil ser enganado e ainda diz a Bíblia, tem até uma pregação intitulada Deus permite engano. Porque realmente Deus permite o engano. A Bíblia diz que porque não aceitaram o amor da verdade para se salvar, Deus lhes permitirá a operação do erro. Então, Deus permite engano. Deus permite que as pessoas sejam enganadas. Ele, quando vê alguém sendo enganado, ele não necessariamente vem e se apresenta no caminho. Oh, você está sendo enganado. as maneiras de Deus se apresentar são de muitas formas. E às vezes Deus já se apresentou. A pessoa não deu ouvidos. Então, agora ele permite a pessoa mergulhar no engano, na mentira, até baixar o inferno. Ainda que ele tenha dado seu filho para que isso não aconteça. Então, não estamos falando apenas de falsos. A Bíblia fala de falsos profetas. Então, traz o peso da profecia sobre a vida da pessoa. A Bíblia fala de falsos mestres. Traz o peso de um ensinamento. Tudo falso. A profecia é falsa. O ensinamento é falso. Mas tem peso. Tem peso. Se eu perguntar aqui quem já andou por dentro da Universal. Ou seja, você foi enganado lá. Mas você dava vida por aquilo lá. Quem já andou dentro de terreiros de macumba antes dos seus olhos esclarecerem do seu entendimento abrir e você dizia que ali estava a verdade. Você se empenhava naquilo ali e ali você achava que estava sentindo Deus e ali você achava que estava tendo uma ligação direta com Deus. Por quê? Porque não é simplesmente uma questão falsa. Existe um caráter espiritual sobre aquilo ali. É o caráter profético, ainda que falso. É o caráter de mestres, ainda que falso. Então nós somos seres sujeitos muito facilmente ao engano. Agora, você sabe o que mais me faz tremer? Por exemplo, nós aqui nós estamos falando não de um mundo. Nós estamos falando de Israel. Um povo cercado sob os cuidados de Deus. E como já vimos, Israel é o retrato da igreja. quando falamos de Israel, se estudarmos Israel, estaremos estudando o futuro da igreja. É isso que é Israel. Israel é o futuro da igreja. Baixa mais um chiquinho. E assim, então, quem estuda história de Israel compreende o princípio, o meio e o fim da igreja. Eu sei tudo o que vai acontecer com a igreja. Eu, eu, Tupirani, eu sei tudo o que vai acontecer com a igreja. Por quê? Porque eu já conheço o fim, o princípio, o meio e o fim da história de Israel. Israel tem uma história consumada e a igreja terá a mesma história. O projeto de Deus com Israel se transformou em o projeto de Deus com a igreja. A semelhança das transgressões de Israel são as transgressões da igreja. O fracasso de Israel é o fracasso da igreja. Ainda que Israel vai ter o seu momento de glória lá no milênio. Vai ter o seu momento de glória. A igreja também terá o seu momento de glória. Judeus serão salvos, cristãos serão salvos. Mas a história já está consumada pela... A história da igreja já está consumada pela história de Israel e pelas profecias. Porém, o que que me atemoriza, o que que me deixa em êxtase, atônito, é que, apesar de jorrar tantas águas sobre Israel, eles não conseguiram se manter firmes. E apesar de jorrar tanta água sobre a igreja, a igreja também não deslanchou para aquilo que era o projeto de Deus. Ou seja, existe uma guerra muito grande e a guerra não se trava nos seus maiores níveis lá no mundo. É muito fácil, pelo menos eu digo assim, é muito fácil encarar o mundo. o difícil é vencer dentro do próprio arraial. Aonde que Deus abriu a terra e tragou multidões? Foi no mundo ou foi dentro do arraial? Aonde que Deus mandou serpentes e feriu e baixaram tantos a sepultura? Foi no mundo ou foi dentro do arraial? Aonde que Deus disse assim, eu vou exterminar esses murmuradores? Foi no mundo ou foi dentro do arraial? Aonde que Deus disse assim, esse povo zomba e brasfema de mim? Foi no mundo ou foi dentro do arraial? Aonde que Deus chegou ao ponto de dizer assim, Moisés, sai do meio deste povo porque eu vou exterminá-lo. Esse povo era o povo do mundo ou era o povo do arraial? Entende? E essa é a palavra que é necessário ser compreendida para quem pensa ter um chamado de um dia dirigir a igreja do Deus vivo. Você tem que entender que o seu campo de batalha não é o mundo porque o mundo você já sabe o que é ele. Quando você está lá fora você está revestido até os dentes com as suas armas. Mas você está forte dentro do arraial aonde Deus concentra pessoas para fazer seleção aí é outra história muito diferente. Então, aqui diz, Deus está dizendo eu não sou Deus apenas de perto eu também sou Deus de longe. Ou seja, eu estou vendo as coisas que estão fazendo lá longe na visão de alguns longe de Deus. Aí Deus vem descrevendo tem mentiras tem sonhos falsos tem dizem que estão profetizando e ele vai dizer assim os profetas proclamam mentiras que é só o engano do próprio coração mas aonde estão esses profetas? Estão profetizando na Síria? Estão profetizando na Tchecoslováquia? Estão profetizando no meio dos filisteus? Não, esses profetas estão aonde? No meio do arraial aí diz então o verso 28 o profeta que tem sonho conte-o como apenas sonho mas aquele em quem está a minha palavra fale da minha palavra com verdade ou seja se alguém tem um sonho não ouse-se dar interpretação a esse sonho primeiro Deus já está dizendo assim tem sonhos falsos o que seria um sonho falso? se nós fôssemos pensar no que seria um sonho falso eu costumo pensar de duas maneiras sobre o que seria esse sonho falso um sonho falso seria no meu entendimento tipo assim alguém teve o seu sonho tá ainda que a pessoa tenha tido um sonho aquele sonho não condiz com a realidade não é ou seja não é todo sonho que é de Deus e nem todo sonho que é do diabo ou seja a nossa cabeça hoje a ciência afirma isso com todas as letras a ciência diz que nós somos pessoas pessoas que sonhamos a tribulação do dia a dia as coisas que temos a fazer os nossos muitos pensamentos a nossa mente ela descarrega correntes elétricas diz a ciência em formas de sonho e uma vez numa sala alguém diz assim mas professor eu eu não sonho ele falou assim você não lembra mas que sonha sonha porque se você não sonhasse você acabaria louco a ciência a ciência chega ao ponto de dizer isso se uma pessoa não sonhar ela acaba louca e eles dizem o seguinte todo mundo sonha embora tem algumas pessoas que sonham e depois acabam não lembrando que durante a noite sonhou mas todos sonham então aqui Deus estaria dizendo também creio eu tem gente que sonha mas não é revelação não é profecia não é nada é apenas um sonho então ele diz assim se alguém tem sonho conte o sonho conte o sonho só que tem pessoas que querem sempre ser o que não são irmão eu tive um sonho terrível com você eu sonhei que pá 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 um sonho tão terrível quando alguém que entende da coisa quando alguém que tem a revelação recebe aquele sonho diz assim ué cadê o terrível eu estou vendo uma coisa gloriosa ou eu não estou vendo nada mas a pessoa que sonhou muita gente sonha e pensa que sonhar é motivo de se exaltar isso é tanta besteira ter um sonhozinho todo mundo tem não é nenhum fenômeno não revela nenhuma espiritualidade não revela nenhuma grandeza não revela nada disso irmão se eu te dizer uma coisa até cachorro urso o leão sonha até bicho sonha e tem seres humanos que por causa de um sonhozinho já pensam que descobriram a pólvora descobriu nada meu irmão a vida é muito mais complexa do que ter um sonho ninguém é mais especial porque tem um sonho ninguém é mais especial porque recebeu uma palavra do senhor Deus falou até com a mula de balaão tudo que a gente faz meu irmão não passamos de um barro precisando ser amassado pisado esmiuçado não somos nada então meu irmão cuidado com os falsos profetas com os falsos mestres sabe aonde sentado do seu lado te convidando para sua casa para se banquetear contigo pagando as coisas para você te exaltando dizendo que você é especial especial o diabo já disse para tanta gente você é especial vem me servir então Deus está dizendo assim tem sonhos o sonho pode ser real mas ele não condiz com a realidade o sonho é real mas ele não condiz com a realidade e as vezes a pessoa não entende irmão eu já tive tantos sonhos tantos sonhos que eu digo assim caramba que sonho louco tem nada a ver com a realidade mas eu tenho um costume um hábito um vício o meu vício é de ir orar e eu vou orar e vou lá dobro os meus joelhos e passo semanas orando Deus por que eu tive aquele sonho até eu desistir dele e não ter resposta ou seja eu concluo foi apenas um sonho que a minha mente produziu e não tem nada a ver com realidade não tem nada a ver com espiritualidade não tem nada a ver com proclamar nada como me comportar com nada como me desviar de nada foi apenas um sonho produzido pela minha mente esse é um tipo de sonho que as pessoas contam ele com caráter profético e pior para aumentar a sua cova ainda querem dar a interpretação do sonho ainda dão interpretação irmão tive um sonho ó isso pra mim é isso isso e isso é nada meu irmão é nada outra coisa é quem sonha outra coisa é quem interpreta os sonhos Nabucodonosor sonhou vai interpreta agora faraó sonhou tá interpreta agora tá cheio de Nabucodonosor dentro da igreja tá cheio de faraó o que nós precisamos é de Daniel é de José é isso que nós precisamos dentro da igreja então irmão existe pessoas que querem dar a sua interpretação sonhar é uma coisa interpretar entender é outra ter uma visão é uma coisa e entender interpretar é outra as coisas são bem diferentes então esse é um teor que caracteriza o sonho como falso e outra coisa que eu entendo nesse texto um pouco mais pra frente nós vamos ver eu entendo que pessoas estão inventando sonho isso é é uma coisa assim que pra mim que temo a Deus é uma coisa que nem encaixa na minha cabeça é um chapéu que não desce alguém chegar ao ponto de inventar um sonho pra que? mas tem um objetivo o objetivo é persuadir alguém será que o diabo lá no céu disse olha eu tive um sonho anjos vocês aí eu tive um sonho é isso 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 vamos construir o nosso reinado Deus não entende a nossa visão não ele só quer reinar sozinho será que o diabo expôs algum sonho expôs alguma visão será que o diabo profetizou para os anjos será que ele eu não sei mas alguma coisa ele se utilizou para lançar um argumento e persuadir uma massa de milhões milhões de anjos caíram por causa da palavra de um único ser mas ele era tido como querubim ungido da guarda o aferidor de medidas ele não era um anjo das escalas menores ele era alguém que era visto como o anjo das escalas maiores andava no meio das pedras afogueadas meu irmão quem quer te persuadir não é quem está embaixo contigo é quem pensa que está acima de você vigia a igreja está em prova a igreja está em prova a prova está chegando ao fim e nós teremos resultados estonteantes nesse ministério estonteantes agora irmão talvez essa seja a última vez a última vez que eu mencione que a igreja está passando por prova ou seja vai acabar esta prova e virão outras provas mas eu não vou mais tocar nesse assunto quem ficar esperto que ficou e quem for para a cova que foi ah pastor você tem pena dos que caem eu morro de pena mas o meu temor a Deus é maior e Deus diz sabe o que? para não ter pena eu tenho até medo de ter pena tenho até medo de pessoas que estão para cair sabe por que? porque Deus te botou aqui para ouvir foi esse púlpito não foi o teu irmão se você quer ouvir o teu irmão ouça é problema seu agora problema meu é quando você ouve a mim aí é problema meu mas quando você quer ouvir o seu irmão é problema seu se você se ilude por alguns que tem um cargo na igreja uma posição você acha que eles são grandes você tem que entender que eu sou maior do que eles se você quer ouvir eles é problema teu eu nunca te dei as costas eu já dei as costas para alguém aqui já bati telefone na cara de alguém aqui já deixei de responder e-mail de alguém aqui então meu irmão se você quer ouvir os outros é problema seu agora quando você me ouve aí passa a ser problema meu então vamos seguir um pouquinho mais o texto nosso texto parece ser um pouco longo e Deus me surpreendeu nesta manhã então vamos seguir ele diz profeta que tem sonho conte como apenas apenas sonho aquele em quem está a minha palavra fale a minha palavra com verdade que tenha palha com trigo diz o senhor não é a minha palavra fogo diz o senhor e martelo que esmiúça a penha a rocha portanto eis que eu sou contra esses profetas diz o senhor que furtam as minhas palavras cada um ao seu companheiro ou seja eles não estão falando gritando no meio da praça olha Deus está dizendo olha eu tive um sonho não não eles estão indo no pé do ouvido eles estão indo junto senta aqui na mesa comigo ai come ai tem uma coisa para te dizer sabe porque eu sou teu amigo eu quero teu bem é isso ai mesmo eu procuro usar as palavras da maneira mais clara porque cada palavra clara que eu coloco nesse ministério é uma pedra mais na minha coroa eu não estou trabalhando só pela tua vida não estou trabalhando pela minha também quanto mais claro eu falar maior é o meu galardão e lá no céu não estaremos todos no meio da multidão lá no céu tem destaque e cá entre nós eu tenho um olho grande nos destaques que tem naquela glória é por isso que eu ando em verdade e em justiça eu sou fanático e obstinado pela glória que está lá no céu se existir a possibilidade de alguém sentar no trono de Deus eu vou lutar por ela se existir essa possibilidade de que alguém sente no trono de Deus eu vou lutar por essa possibilidade eu quero todos os galardões que Jesus Cristo morreu na cruz para me dar eu quero conquistar todos eles não quero deixar escapar nenhum essa é a minha fome sede de justiça tem a ver com isso o prumo que eu trato aqui no ministério quem eu ponho na frente quem eu tiro da frente tem tudo a ver com a verdade com a justiça é Deus que manda e eu executo mas executa irmão sem pena e sem dó sem pena e sem dó não quero saber se depois vai desviar se vai se matar se vai acabar na ponta da corda que nem Judas na ponta da lança que nem Saúl isso não me interessa eu tenho que fazer a minha parte com toda a verdade com toda a justiça é para isso que Jesus me chamou aqui é para isso que ele me dá a vitória contra o sistema contra a bala perdida contra a traficante contra a polícia contra a delegada contra a juiz contra o raio que os parta é por isso que ele me dá a vitória para que eu seja justo e verdadeiro então a palavra de Deus Deus está dizendo assim olha ela é o martelo ela é fogo então eu serei contra esses que estão furtando as minhas palavras cada um ao seu companheiro ou seja pessoas têm a palavra de Deus mas vem o falso profeta e rouba a palavra de Deus e semeia a palavra dele faz as pessoas se desviarem as pessoas estão no caminho certo Deus está dizendo assim eu vou me levantar contra esses falsos que estão fazendo desviar o meu povo mas os que se desviam foi-se perdeu-se seguindo aqui diz assim 31 eis que eu sou contra esses profetas diz o Senhor que pregam a sua própria palavra e afirmam ele disse irmão diz sirna esse negócio diz sirna esse negócio de uma vez por todas tem muita gente que te passa uma palavra como se a coisa fosse de Deus mas o meu sangue as minhas mãos estão inocentes do sangue de todo mundo quer ver se eu perguntar o que está escrito em Mateus 6 você sabe você sabe se você sabe que está escrito em Mateus 6 6 então as minhas mãos estão limpas do seu sangue tu quando orares entra no teu quarto fecha tua porta e fala com teu pai o teu pai que te vê no oculto ele te recompensa publicamente então você já foi apontado ou ensinado um caminho para você ter acesso ao trono de Deus a palavra de Deus a voz de Deus o toque do espírito a ministração dos anjos esse caminho já foi ensinado para você se você quer ouvir falso profeta se você quer ouvir o seu irmão porque ele é um irmão abençoado dentro da igreja muita gente é abençoada a intimidade só Deus conhece então você quer ficar firme aprenda a levar os olhos para os montes e saber que o teu socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra ou você acha que eu cheguei até aqui ouvindo pastores ouvindo irmãos diáconos presbíteros eu vou te dizer os pastores que eu ouvia uma vez eu falei para um pastor assim poxa eu gosto muito da obra de Deus fundar igrejas essas coisas num tempo que a visão era outra e sabe o que esse pastor me disse que é isso rapaz sai dessa visão imagina se eu estou dizendo que eu gosto se o Espírito de Deus colocou uma visão dentro de mim o homem que é isso sai dessa visão isso é uma obra muito difícil fundar igreja é uma obra muito desconfortável você tem que carregar filho de um lado para o outro carregar a família de um lado para o outro ah é então quer dizer que não interessa Deus falar eu tenho que procurar a obra que me dá conforto e os nossos irmãos que se reuniam nos sepulcros que não tinham conforto se não fosse por eles nós não existiríamos hoje é o sacrifício de um é o sangue de um que rega a vida do outro isto é evangelho o meu sangue rega a vida de milhões o sangue de Cristo rega a vida de todos essa é a realidade de pastores quando eu falei assim ah Deus me dirigiu vou abrir uma igreja lá no Santo Cristo que isso cara mais uma igreja já tem tantas falei não não é mais uma igreja essa será a igreja ah como você se acha diferente dos outros e eu dizia para ele um pastor da assembleia dizia assim cá entre nós pastor me acho sim eu não me comparo aos pastores das assembleias com respeito ao senhor não me comparo aos pastores das assembleias não me comparo aos pastores batistas metodistas presbiterianos wesleyanos não me comparo a universal não me comparo a da graça não falei mundial porque na época não existia só por isso eu não me comparo a eles mas em que você é diferente eu sou diferente em falar a verdade eu falo a verdade a mim não me interessa se a pessoa dá dízimo alto ou não ela vai ser tratada igual a todo mundo eu sou diferente ah então vamos ver o resultado hoje fica fácil para eles verem o resultado eles podem passar 10 quilômetros de distância que dá para enxergar amém meu irmão acessa a internet que vê o resultado fica fácil ver o resultado naquela época realmente não ficava então aqui está dizendo eles pregam a sua própria palavra e afirmam que ele o senhor disse Deus está dizendo assim eu vou me levantar contra eles mas meu irmão quantas pessoas já se levantaram para dizer olha Deus disse assim diz o senhor e brá 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 e quantos já se desviaram do caminho da verdade e se eu fosse contar experiências aqui o nosso tempo não daria o nosso tempo não daria mas só para só para ilustrar um pouquinho só um pouquinho vou contar duas experiências uma dona vou falar nome que quem sabe você não conhece a outra eu estou tentando já lembrar o nome aqui e me fugiu da memória mas eu talvez eu lembre o nome das filhas se eu lembrar eu vou falar tem uma dona aqui para baixo uma dona chamada Maria Helena essa dona no começo do ministério ela veio para cá mas Deus abençoou a vida dessa mulher daqui a pouco as beatas das assembleias de Deus foram lá invadir a casa dela fala que isso cadê você porque que você saiu da assembleia aí ela falou assim não eu estou indo lá no ministério do pastor do pirani elas falaram assim as beatas da assembleia de Deus falaram assim mas de jeito nenhum você se converteu na nossa igreja você é uma assembleiana legítima você é nossa e toma-lhe profetada em cima da mulher simplesmente a mulher sumiu do ministério aí um dia encontrei na rua ia passando direto e ela ah pastor do pirani queria falar contigo pois não é que eu estou indo na assembleia de novo porque sabe como é né eu me converti lá lá eu comecei a minha caminhada e Deus ainda tem bênção para mim naquele lugar tá bom irmão amém tchau fui a vida dessa mulher virou um transtorno tão grande tão grande doenças apareceram e aí ela voltou para a geração Jesus Cristo ou melhor pensava ela que tinha voltado para a geração Jesus Cristo só porque as portas estavam abertas e ela conseguiu entrar e sentar achava que fazia parte da geração Jesus Cristo quando caiu que precisou da ajuda nem telefonema eu dei e as pessoas diziam assim mas aquela pessoa lá membro da tua igreja membro da minha igreja é que tá frequentando lá já tem não sei quanto tempo eu falei oh meu irmão a porta tá aberta entrar e sentar no banco da igreja é outra e ser membro daquilo e membro do reino de Deus e estar incluído numa visão ministerial é muito diferente pergunta pra ela quando foi que ela entrou lá e eu dei bom dia pra ela pergunta pra ela quando foi que ela entrou e eu dei a paz do Senhor pra ela as pessoas confundem pensa que senta no banco da geração Jesus Cristo e fazem parte dessa visão a porta tá aberta e a outra a outra morava aqui em cima na rua Monte Alver esqueci o nome uma senhora veio também no mesmo lugar da Assembleia de Deus chegou aqui começou curas milagres coisas acontecendo na vida da pessoa passava uma dificuldade financeira terrível Deus abriu porta de emprego uma jovem senhora e caminhando caminhando de repente sumiu quando sumiu por que sumiu? porque algumas beatas da Assembleia de Deus foram lá profetizar olha Deus manda dizer que a obra contigo nas Assembleias de Deus ainda não chegaram ao fim imagina um Deus tão miserável um Deus tão desgraçado um Deus tão maldito que vincula o seu reino a uma denominação a obra contigo nas Assembleias de Deus ainda não terminou eu nunca vi Deus usar rótulo denominacional pra nada tenho 25 anos de caminhada agora nas falsas profecias usa aí resultado voltou voltou naquela semana que voltou tropeçou caiu começou a andar de muleta daqui a um mês estava em cima da cama aí a filha veio aqui na igreja a filha veio na igreja veio pedir oração quando ela veio pedir oração o Espírito Santo mandou dizer assim diz pra ela e foi dito a sua mãe está naquela situação por rebeldia porque Deus havia tirado ela daquele lugar pra cá mas ela voltou aí passou uma filha dessa mulher veio de Brasília morava em Brasília casada com militar e veio aqui visitar e veio no ministério quando a outra filha chegou pra cá nesse ministério ela ouviu o seguinte diz pra sua mãe que ela está em rebeldia e que ela vai morrer pode as assembleias de Deus inteiro os 20 40 milhões se reunir pra orar porque ela vai morrer ela vai baixar a sepultura pela rebeldia dela simplesmente porque Deus arrancou ela do lixo assembleano e trouxe pra cá para dar vida a ela mas ela não quis daí há um mês eu encontrei com a filha dela a outra filha na central do Brasil e aí como é que está ah minha mãe morreu ah é morreu tomara que tenha só morrido tomara queira Deus que ela tenha só morrido porque nós sabemos que o pior ou o melhor vem após a morte então irmão essas falsas profecias esses irmãos amados que costumam ir visitar dentro das casas cuidado meu irmão o diabo pode estar debaixo da capa de cada um deles agora quem vai para Mateus 6 6 ali não tem engano ali não tem equívoco ali não tem quem sabe talvez não ali a palavra é sim sim e não não e não ouso em você pensar que eu cheguei até aqui sem praticar isso qualquer coisa que alguém me conta se Deus não me der revelação na hora eu digo sempre o seguinte irmão eu vou orar quando Deus fala quando Deus fala na hora irmão é isso isso e isso acabou quando Deus não fala irmão eu vou orar ah pastor ou pela aquela situação orei o que Deus falou Deus não falou nada se Deus não falou nada eu também não tenho nada para falar aqui diz ainda verso 32 eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos diz o Senhor e os contam e com as suas mentiras leviandades fazem errar o meu povo fazem o que errar o meu povo é povo de Deus tem a palavra tem o espírito está no caminho mas são sujeitos a errarem a serem persuadidos e diz pois eu não os enviei nem lhes dei ordem e também proveito nenhum trouxe a este povo diz o Senhor então irmão só para ressaltar aqui essa passagem tão impactante verso 32 sou contra os que profetizam sonhos mas os sonhos são o que mentirosos ou seja se é um sonho mentiroso será que a pessoa sonhou uma situação irreal e contou com teor profético ou será se ela mesma inventou o sonho pela obstinação do seu coração em querer persuadir alguém eis a questão dá para se imaginar as duas situações vamos deixar que o futuro vá nos ensinando sonhos mentirosos diz o Senhor e os que contam e os contam e com as suas mentiras e leviandade fazem errar o meu povo pois eu não os enviei nem lhes dei ordem e também proveito nenhum trouxe a este povo diz o Senhor então irmão veja como a coisa é séria alguém disse ah sonhei contigo ah sonhou tá beleza quer contar o sonho conta aí alguém sonhou contigo te entregou um sonho eu te pergunto esse sonho é verdadeiro ou falso só quem pode te dizer se esse sonho é verdadeiro ou falso meu irmão é Mateus 6 6 alguém disse que teve uma visão contigo é mesmo teve uma visão é verdadeiro ou falso a visão Mateus 6 6 tu acha a resposta nós temos que aprender a ir a Deus nós temos que aprender a ir a Deus não vamos falar de você que recebe o sonho não vamos falar não vamos falar de você que alguém te contou o sonho não vamos falar de você que sonhou você sonhou o teu sonho é verdadeiro ou falso você teve uma visão a tua visão é verdadeira ou falsa só Mateus 6 6 vai te dizer se realmente Deus falou contigo ou se a tua cabeça produziu alguma coisa só Mateus 6 6 vai dizer se você realmente sonhou ou se a tua mente produziu alguma coisa hoje eu sonhei essa noite eu tive um sonho tive um sonho que um rapaz chegava perto de mim e pedia orientação como usar o Vic Vaporub porque ele tinha um na família pessoas que que tinham problemas respiratórios e eu no sonho eu explicava pra ele como usar o Vic Vaporub dava dica pra ele de usar sistemas de aquecimento de água e etc e explicava pra ele pra tomar cuidado que tem pessoas que tem alergia o Vic Vaporub então explicava tudo e tal tá bom esse rapaz não apareceu perto de mim esse rapaz não é da igreja esse rapaz tem meses que eu não vejo talvez eu não veja nem nunca mais na face dessa terra esse sonho qual o sentido desse sonho aí eu vou sair por aí dizendo que eu tive um sonho profético eu vou sair por aí dizendo o que eu tive um sonho acabou a história morreu a história encerrou o assunto eu tive um sonho agora se Deus trouxer esse rapaz na minha presença e ele tocar no mesmo assunto aí eu vou saber que Deus realmente tem algo naquilo ali fora isso tá encerrado o assunto eu já esqueci o que sonhei agora tem gente que porque tem um sonhozinho e eu descobri como se faz a pólvora agora eu explodro o planeta os japoneses já inventaram a pólvora irmão fica muito alegre não que eles já inventaram a pólvora não pastor mas eu descobri como é que se faz concreto já tem gente bilionária só de vender concreto pastor eu descobri como é que se faz o ferro as siderúrgicas já estão a todo vapor não tem muita coisa pra gente descobrir nesse mundo não o que tem é regra pra gente seguir isso é que tem o mundo já está com as suas regras estabelecidas vai construir alguma coisa você vai fazer alguma construção vai construir um prédio você vai ter que partir sabe pra que? pra que os homens inventaram os homens da construção civil agora detalhes Deus pode te dizer te orientar mas a estrutura já está no preto no branco na matemática na engenharia civil testado e aprovado por homens olha a altura daquele prédiozinho do Correio você tem ideia de quanto pesa aquilo ali? você tem ideia do peso de concreto que tem naquela estrutura ali? deve ter uns sei lá uns 30 andares aquele negócio? você tem ideia do que existe lá embaixo pra sustentar aquilo ali que você está vendo? então irmão vai devagar com aquelas coisas que impactantes você acha que é o primeiro a saber que é o primeiro a conhecer sabe? não é bem por aí o nosso sistema de vida nós vamos fazer o seguinte a nossa hora pulou um pouquinho vamos dar uma paradinha então pra tomar um café e daqui a pouco a gente volta você prepara aí as suas perguntas o seu ponto de vista nós vamos voltar dando você essa oportunidade a gente a gente volta